E aí galera, bom dia, bom dia, são 9 e 18 da manhã do dia 13 de sete de 2015 Estamos chegando aqui em Bugmil, Tocantins, mais uns 15 quilômetros na BR-153, sentido do norte Estamos indo lá para Palmas, a temperatura aí de 29 graus, o tempo tá seco, tá bom O movimento tá tranquilo, segunda-feira Estamos seguindo viagem, estamos quase chegando o cliente aí Vou ver se descarregou hoje, daí saio, dependendo do horário, saio amanhã cedo, bem cedinho Ou hoje à noite, vou verificar como é que vai ficar a situação aí Desejo a todo mundo aí uma ótima segunda-feira aí, tudo de bom São quase 9 e meia da manhã e vamos seguir viagem Beleza galera, até depois, daqui a pouquinho eu tô de novo aí Só para dar as calhas para vocês hoje, beleza, bom dia E aí galera, bom dia, bom dia Passando aqui por Bugmil, em Tocantins E aí galera, bom dia, bom dia São 9 e 30 da manhã, estamos aqui na cidade Passamos já a cidade de Bugmil No estado de Tocantins, BR-153 Também no sentido da Palmas Hoje dia 13 do 7 de 2015 Tá um dia tranquilo, temperatura de 27 graus Com a sensação térmica de 29 Movimento tá meia boca Não tá muito movimento não Segunda-feira hoje, né Tudo tranquilo, graças a Deus Estão quase chegando na cliente aí Logo ali na frente, depois é mais um Nos caímos aí, tamo no paraíso de Tocantins E Vamos dar início aí, seguindo viagem aí A Palmas Aí é o restaurante Fazendinha aí Pessoal Sempre tá falando bastante O BR aí Tá bem abandonado, bem Sem sinalização Tá meio ruimzinho, viu Vai dar umas goçadinhas aí Voltei pra enganar a torcida aí Mas Precisa muito pra melhorar A estrada aqui tá um pouquinho Um trecho um pouquinho pesado aqui Mas Não é muita serra Não é muito O que mais impede mesmo é Buraqueiro mesmo, né Fica complicado Valeu galera Um abraço aí Daqui a pouquinho tamo de volta aí Deixar registrado Mais um trechinho Não, cinco, três aí Aqui já deu uma melhorada um pouco Mas lá pra trás Tava feio Deu um colorado Lá frente então Isso tava feio Um abraço galera Diário de bordo De um caminhoneiro QRA Celular Amém